Hoje tem mortadela aqui na feirinha e sabe do que é feito a mortadela? É uma carne que recebe uma camada de gordura, né? Extraída da papada do porco. Depois é cortada em pedacinhos, triturada várias vezes, até que ela fique numa pasta cremosa. Depois essa massa é embutida nas chamadas tripas, que a gente conhece, né? E junto se embute também pequenos cubos de gordura e por fim leva tudo para o forno, né? Onde ela é cozida a vapor e aí as pessoas perguntam assim, faz mal, Lu? Tudo em excesso faz mal, gente. Tudo. Você concorda comigo? Em especial os embutidos, a gente tem que tomar um certo cuidado porque, por exemplo, a mortadela, ela contém nitratos e nitritos que são conservantes, usados para dar essa cor rosa, vermelhadinha. Por isso que comer em excesso pode causar câncer no estômago, no esôfago também. E a mortadela também, ela é bem calórica, está querendo perder peso? Cuidado aí, certo? Pode comer com moderação? Lógico, pode sim. Quanto custa? R$ 5,09 o quilo da mortadela.